Vem com bonde da chefia, bota pressão Vem assim ó Ela tá safada, ela tá folgenta Ela tá safada, ela tá folgenta Posicione e senta, posicione e senta Toma 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 toma, catucada violenta Nessa fogueta, 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 catucada violenta Ela tá safada, ela tá foguenta Posicione e senta, posicione e senta Toma, 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 catucada violenta Nessa foguenta, catucada violenta Nessa foguenta, catucada violenta Alô meu barbeiro, Josué? Barba Chique Tamo junto